Esse procedimento, ó quem que é, eu mando aquela hora, ó, acho. Desce, vai, fi. Desce e corre, você vai tomar, você vai tomar. Pode chumbar, fi. Quebra a moto, quebra a moto, quebra a moto, tá passando rádio. Quebra a moto, pode matar, pode matar. Seleção dos Draken É o dedo de luxo, traz as carenades Só menor neurose, menor time E se não conhece, perguntar pro bate Sacama 22 e nós, né, Bolsonaro Android preto e azul, poucos caem Salve, salve, rapaziada, Kaique Z, pra mais um vídeo no canal, certo, mano? Pra você que é novo no canal, seja bem-vindo, deixa seu like, pode escrever, rapaziada Se inscreva no canal, no botão vermelho, mano, ativa o sininho E tamo junto, meus parceiros, é o seguinte Tamo aqui no GTA V, trazendo mais um videozão De RP, RP, como vocês preferirem chamar, certo, meus mano? E vamos de marcha, meus mano? Tô aí o Rorejo aqui na Panigale Ô, mano, manda um alô aí pra rapaziada aí, meu parceiro Opa, mano, só salve aí, entendeu? Vambora, rapaziada O Rorejo tá aqui na garupa aqui da Panigale E vamos ver se nós conseguimos trombar alguns boi tontos Hoje aí, pode crer, meus parceiros? Vamos ver se nós conseguimos trombar alguns boi tontos Alguns boi moscando pra lá levar as pantiesconas Pode crer, meus mano? E lembrando Não tô querendo incentivar ninguém a fazer esses bagulhinhos na vida real O que eu faço no jogo Fica no jogo Certo, meus mano? Aqui não se passa de um jogo, meus mano Aqui não se passa de um jogo Então, o que nós faz no jogo, fica no jogo Mano, tem 31 policial, tá? Mano, o bagulho tem 31 policial Tem que ser daquele modelo, parceiro Os caras correm na mata e depois buscam o bode, entendeu? Os caras correm, matam e vazam É, enfim O bagulho, rapaziada O bagulho tá louco, rapaziada Já tá na hora da abordagem não, também Eu tenho que meter marcha Então, parceiro Parceiro, conseguindo pegar a bota Nem liga pra revistar, parceiro Tipo, só se nós estiver com tempo E estiver num lugar bom, tá ligado? Agora, se estiver num lugarzinho ruim Cês sabem, né? Cês sabem Eixar o mano querendo chutar, parceiro Ele vai imbicar safe, certeza É, já vai dourar Ó, ó, ó É um frango, né, ó Frango é frango, né, rapaziada, ó Faz graça e vai embora, né? Quem tem cu tem medo, né, rapaziada Corre pra safe, né, meus parceiros Vamos de marcha, fi Na melhor hora nós pegamos aqui de boitonto, rapaziada Cês sabem o procedimento, né, fi Vamos enrolar o cabo aí Vamos dar aquela bisroiada aqui na cidade Mano, dá hora de roubar É muito engraçado, rapaziada Dá hora de roubar Não tem uma moto nas vias, meus parceiros Não tem uma moto Não tem uma moto Os caras, tipo, tudo fica na área safe, pá Tá ligado? Não sai uma alma penosa, rapaziada Mas vamos de marcha, meus mano Vamos de marcha, daquele jeitão Saverinho, saverinho O pai não quer, não Se aparecer a oportunidade Não é pegar os carrinhos, o pai, rapaziada Cês sabem, não vai passar o vapo também, meus mano Cadê? Será que não vai pegar alguém Saindo aqui na beira da garagem? De qual que é, mano Rapaziada, pra você que não me seguiu no Insta Segue aí, demorou, mano Vamos tá batendo 20 mil seguidores lá Pra dar aquela fortalecida pro Caicão E é boa pra nós, fi É, a cidade aqui, o bagulho tá louco Tem 200 pessoas, mas os caras tá tudo intocados, fi Os caras tá tudo escondido na parada Cês de qualquer não, rapaziada Cês não, hein, mano Aí não, né, Percival Aí não, hein Aí não, aí é osso Ó o foguete Foguete passou Será que passou direto? Passou direto, ó lá Esse aqui não vai tomar, rapaziada Cês sabem, né Vai ser procedimento Ó quem que é Eu mando aquela hora, ó Desce, vai, fi Desce e corre, você vai tomar Você vai tomar Pode chumbar, fi Quebra a moto, quebra a moto Quebra a moto, tá passando rádio Quebra a moto Pode matar, pode matar Posta, louco Boa, isso não tá passando rádio Vai, Rorete, tá passando rádio, cuzão Vem a moto, vem a moto Vem a moto, vem a moto, vem a moto Tem que ser rápido, vai vir polícia Boa pra nós, filha Nós quer a moto na parada Cês sabem, né, rapa Vai de marcha Vai de marcha, fiote Levei, levei, Rorete Cada um pega um corpo Cada um pega um corpo Era parceiro dele Chamou o parceiro, Rorete Vai, velho Vai vir polícia no bagulho Ai, boi tonto Tá ligado Essa moto Cusão Tenta ficar em algum beco aí Que nós já já nós se trombas Eu vou subir ali pro lado ali do Eu tô aqui do lado do hospital Aqui no terminalzinho, tá ligado? Você sabe? Então, eu vou no terminal aqui, velho Cola, 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 cuzão Tô aqui no terminalzinho aqui Manda logo aí que eu vou te buscar Fechou, fechou Você conseguiu pegar o corpo do outro lá? Ele tava armado, o frango Peguei Ai, passou a rádio pro parcerio Pro parcerio vir buscar Mas não arrumou, foi nada, filha Ó, esse aqui tem só rádio, rapaziada Esse aqui tem só rádio Mesmo assim, ele não tá conseguindo pegar o rádio, mano Tem que arrumar aqui Tem ponta de bagulho, mano Vamos deixar o corpo dele aqui, rapaziada Primeira motinha da noite BB 1000, certo? Tava passando o rádio pro parcerinho, né? Nós te conhecemos, fi Nós te conhecemos Vamos de marcha Aquela 160 ali Vambora, rapaziada Vambora, fi Vambora O boyzão chegou lá com a Tiger lá Ô, Horace Tomou Não? Ele ia pegar o corpo então, parça Porque é o seguinte O mano tava passando o rádio, entendeu? Caralho, a Tiger já subiu já, parça Os caras levou O outro não tava armado também, não É que ele desceu, parça Parecia que ele ia sacar com algum bagulho Eu fui e matei, tá ligado? Ele deve ter ficado falando na rádio Juntou com esse mano Então, você tá por onde? Você tá por onde? Tô aqui no mesmo lugar Aqui, ó Atrás de você, ó Guarda aí na Los Santos Aqui, ó Volta, volta, volta Aqui, ó Aqui, ó Vamos tocar aqui, ó Caralho, a Taigona já subiu já, fi Você é louco, né? Foi ali na esquina, fi Taigão já foi de F, rapaziada Primeira motinha BB mil, fi Essa aqui os menor nem querem, tá? Essa aqui os menor vai deixar aí moscando Depois vai ver o que que nós faz com esse cara Passou o bagulho pra tirar o rastreador? Putz, pior que não, peraí Já passa Ô, Horace Ô, Horace Ô, tio Ô, tio Você é fiote mesmo, hein? Tem que instruir os fiotes, né, par? Você sabe, né? Tem que dar aquela instruída É, né? Tem que instruir os fiotes, rapaziada Vocês sabem, ó Já passou o bagulho pra tirar o rastreador da BB mil Agora o bagulho tá como, fi? Putz e esconda Vamos na procura das próximas Certo, rapaziada? Então O mano tava passando um rádio, rapaziada E aí o mano foi e parou aqui, pá Eu pensei que era parceiro, tá ligado? Mas, mano, eu pensei que era parceiro, pá Mano, lugar errado na hora errada, né? Infelizmente, né? Cês sabem Mas a primeira motinha nós já conseguimos Foi a BB mil Vamos na procura das próximas aí Certo, rapaziada? Eu tenho certeza que não vai tá trombando algum boy aqui Aquela hora que nós tava roletando Nós trombou logo Eu vinha logo uma tutu, mano De manobras Ó o Rocão, ó o Rocão, rapa O Rocão tá ali só abastecendo, né? O frangão Tá doidinho pra tomar pelé Ó, tá tendo uma viaturinha ali de quebrada O couro tá comendo, hein, rapaziada? O couro tá comendo e ninguém tá vendo, meus parceiros Vamos de marcha Acompanha os menores, ó Bicho, ó, enquadrão Ó, enquadrão Ó, enquadrão Ó os caras Vai logo enquadrar o mano É, filho Tô falando pra vocês O mar não tá pra peixe, rapaz E aí, Rorejo O mar não tá pra peixe, não, hein, parceiro? É, cê viu, né? Cê viu o tanto de polícia que tá tendo aí, né, fiote? É, fio O mar não tá pra peixe, não, rapaziada O bagulho tá cheio de polícia no bagulho É Rocão É viatura em toda esquina Sei que os menores vão fazer, não, hein, rapaziada? Não sei, mano Infelizmente, eu não sei, mano Vamos dar uma roletadinha aí Qualquer deslize desses boitontos Cês sabem, né? É pra eu ser Procedimento, fi Parar aqui pra ver de qual que é Analisar todos os cantos, né? Acabei de ver uma motina pra lá, rapaziada O motinho indo lá pro posto lá, né, mano? Ó os mano de 160 ali, né? Vambora, rapaziada E lembrando É boa pra nós, fi Aqui o objetivo é só a moto Cês sabem Moiadíssimo, fi O bagulho tá, rapaziada Polícia, né? Polícia, cuzão O bagulho tá moiadíssimo, rapaziada Pra esses lados aqui, hein? Mas polícia do que play O bagulho tá torrado, hein? É, então 160 160 Menor não quer, fi Cês sabem 160 Menor não quer Vamos dar um Vamos dar um raspa lá na consi, lá Vamos dar uma raspinha lá na consi, lá, rapaziada Vamos ver o que que nós conseguimos arrumar pra aqueles lados, lá Porque aqui eu ia falar pra vocês Aqui tá moiada, hein, rapaziada Aqui tá torrada Aqui não tá satispa, não, meus parceiros O bagulho não tá da hora legal, não, meus mano O bagulho não tá da hora legal, não Eu tenho que atualizar minha placa, mano Que eu tô perdendo muito FPS Ou é a cidade, né, rapaziada Cidade esses últimos dias aí tá muito mal otimizada, mano Porque tá entrando muita gente E os caras não tá, pá, tá ligado? Os caras não tá Tipo, a rocha dos caras parece que não tá dando atenção Que é tempo de férias, pá Esse vídeo eu tô gravando nas férias ainda, tá ligado? E aí, Roraes, qual que é essa BB1000? Então, tem que esperar o frangão sair, né? Olha lá, olha lá, tá vindo Então, tô por adentro Acho que é dono da BM, meus caras Não, dono da CB1000, velho Será? Olha lá, viu? Tá se escondendo Olha lá, o dono da CB1000 Tá com medo, rapaziada Tá ligado? Aqui nós é o Terruf, cês sabem Oxi, caralho Oxi Cê viu? Eu vi Vai, desce os dois Vai tomar Vai tomar Um Dois Falei o quê, tio? Quer tomar o bagulho? Levou o parceiro, rapaziada Levou o parceiro Levou o parceiro, rapaziada Vamos soltar o Roraes aqui Vou voltar lá pra pegar o corpo Porque esse frango tá lascado, filho Vou saquear, é certeza, né? Eu que não fui Vambora, rapaziada O boizão tentou reagir já Já recebeu o doce, né? Recebeu o doce Vou pegar o corpo do Roraes ali já, já E é boa pra nós, rapaziada Vamos saquear aqui, ó O tiro já tá rolando lá, ó Roraes, já vou te pegar O bagulho tá louco, rapaziada O bagulho tá louco, boizão Mano, eu sabia que esses caras iam reagir, mano Sabia que esses caras iam reagir Não, 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 não Sabia que esses caras iam reagir, rapaziada Ó, Royal Salud Ai, Calica Aqui vocês acompanham Vem Radinho Vem tudo, fiote Ai, Jack Dan Ah, não Nossa, molhou O bagulho tá molhado Eu ouvi barulho do ar, hein, rapaziada O parceiro perdeu a vida, mas tá ligado Nós vingou Tá ligado, rapaziada É boa pra nós Vamos pegar o corpo do Roraes aqui agora E vamos levar lá no hospital, meus parceiros Cês sabem, mano O bagulho é louco, rapaziada Os caras, mano Os caras atentam Eu dou chance Ô, Pansudo Coloca ir pro hospital aqui, meu mano Ó, ó o tanto de moto Mano, ó o tanto de moto Rapaziada Eu falo pra vocês Ô, tô indo pro hospital, parceiro Demorou Rapaziada, eu falo pra vocês Eu falo pra vocês, rapaziada Não, cê viu, né Rapaziada Tava roletando a cidade toda Eu e o Roraes tava vivo O Roraes tava vivo Não tinha uma alma, né, rapaziada Agora que ele morreu Que nós não pode roubar Mano, apareceu uma parte de moto, rapaziada Mas, mano, nós não vai ser a balada, meus parceiros Vamos levar o Roraes aqui no hospital, certo? Daquele jeitinho Eu vou falar pro doutor Dar aquele tratamento no rápido, meus parceiros Tem que ser aquele tratamento no rápido, meus mano Dar aquele tratamentinho no rápido E é boa pra nós, filho Deixa eu dar um G, armas Vamos lá, rapaziada Vou falar Ei, doutor, dá um tratamentinho no rápido Eu vou pagar uma gorjetinha Cês vão acompanhar, rapaziada Cês dizem que gostam de vídeos Um assim sem corte Então cês vão ver Quando algum parceiro nosso morre aqui, né, meus mano Vamos lá, rapaziada Vamos, mano Vamos de marcha, filho Foda que aqui no hospital Vou ter que dar alguns cortes Porque, mano Às vezes demora muito, né Vamos ver agora, rapaziada Senão vai conseguir aquele tratamento no rápido Demorou? Ei, doutor Ei, doutor Ajuda aqui Eu vou dar uma gorjetinha pra você Ah, mano O cara tá off, mano Qual que é o seu passaporte, doutor? Ei, socorrista Ei, doutor Ei, socorrista Qual que é o seu passaporte? Dezessete mil Dezessete mil? Dá aquele tratamento como? Cês sabe Caiu, fiote? Vambora Tá ligado, rapaziada Dá um dinheirinho a mais aqui pros caras Pro bagulho ir daquele jeitão, fi Cês sabem Cês sabem O bagulho, mano Tem que ser na rápida Porque a hora tá passando ali E é mais, rapaziada Cês acompanham Os caras, mano Tentam reagir Até agora nós tá conseguindo só uma CB1000 Certo, rapaziada? Tem uma arma aqui, ó Conseguimos arroiar o salute A Jack Demons Jack Demons Sei lá como que fala Eu sei que nós tá cheio de arma aqui, rapaziada Ei, doutor Dá um pouquinho de tratamentinho Um rápido Foi pra mim Foi pra mim Ô, dois Mano, vambora, rapaziada Mano, olha a loucura aqui O hospital, rapaziada O bagulho é mó loucura aqui, mano Tá aqui na parte de motosco da garagem, mano Então, parça E o Roreste tá aqui no hospital, cuzão E aí, cê tá Caraca, só pode pegar um tratamento aí, mano Isso mesmo Eu tenho uma arma aqui, se você quiser Tenho uma arma aqui, se você quiser Tô armado, tô armado Não sei lá Marcha, marcha, Roreste Vambora 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 Agora Mano, meu Deus, viadão Estrobou uma par de motos ali Ei, Roreste Tá me ouvindo na rádio aí? Roger, Roger, Roger Tá bugado sua voz, Roger Ó, salve, cachorro Boa pra nós Só boa É, nóis Aproveita gravando Tá gravando Manda um salvinho Salve É nóis, meu parceiro Tamo junto Tô aqui, eu vou dar um brinde pra vocês Chega aí Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá É nóis, cara Aí, ó Toma pra vocês aí, ó Ixi, vocês não tem espaço, parça Tô, vou dar uma pistola pra um aí, ó Pra um aí, ó Vê se vai Ó, manda aí É nóis, fiote Tamo junto, meus parceiros Forte abraço Vambora, rapaziada Fazendo alegria dos fãs Vocês sabem, né, rapaziada Tá ligado A arma a nós pegou do frango lá E é boa pra nós Ei, Roreste Como que é, fi? Tá muda aí? O médico passou um produto aí pra você? Vê, Roger Desativam o bate-papo aí, fi Teve mó tiroteio aqui na Grove, mano Sério? Ô, o Roreste não quer falar, mano Não sei se ele tá no computador E aí? Tá ouvindo? Agora eu tô, parceiro Nossa, passou logo uma XT ali, né? Caralho Vamos atrás dela Será que não é conseguir grudar? Vambora, rapaziada Satisfação geral Satisfação geral Que é acompanhada Que moto que é? Desce, vai, fi Já aproveita e você bateu Desce, vai Eu vou contar até três Um Dois Ah, porra, fiote Vamos, vamos, Roreste Vamos, Roreste Vai mohar, vai mohar Vai, vai, vai Acompanha já Passa o parça Saquei ele aí Sei lá, cuzão Mano, o Roreste é ruim, rapa De cá, mano Roreste é ruim Roreste é ruim Para nesse aqui, ó, Roreste Para aqui, ó Para aí, para aí mesmo Só pra saquear ele Não vai entocar ali na Naquela garagem abandonada ali Saquei ele aí Ô, Roreste Acho que ele não Tá querendo sacar Não, ele tava puxando Celular, tá, cuzão Aham Ah, rapaziada Vocês sabem, né Na frente dos caras É, fi, vambora Vambora, meus parceiros Vocês acompanham Vocês gostam desses Vídeos assim, rapaziada Sem cortes Não levando os caras Para o hospital Tá ligado? Eu tento fazer, mano O máximo aqui De sem cortes Vocês gostam, né Já passo puro nessa 1.200 Ai De 1.200 As bandidas Não aguentam Passei Como era Então os falam Que era a miragem Toma Um bauleto Essa é a tal Dos três faloretes Vamos de marcha Vamos entocar aqui A pantesca Entroca aí dentro Entroca aqui dentro Aqui dentro Aqui, Roreste Aqui abre Entroca aqui dentro Meu parceiro Você é louco Entroca aí, fiote Vambora, rapaziada Acompanha, fi Os menor aqui Já pegou duas pantesconas Teve um desacertinho Mas vocês sabem, né, fi Vamos na procura Das bandidonas Vamos na procura E lembrando Deixa o like aí, rapaziada Que esses vídeos vão de RP Vocês não sabem o trampo Que dá, mano Pra tá trazendo aqui E mais uma vez, rapaziada Querida, tá agradecendo de coração Todos os inscritos aí Que cola aqui Certo, mano Dá um salvinho É boa Ah, já vai tomar o doce Já dele, já, fiote Vixe, amou eu Assim, viu O bagulho O bagulho tá moiado As vias, hein, rapaziada O bagulho tá moiado Meus mano O bagulho tá moiado Mas Vocês sabem, né, fi Vamos aí Vamos roletando E aí, irmão Que XT bonito, hein, mano Já sabe, né, cuzão Não precisa nem falar, né, mano Ainda nem vai sacar a arma Só salve, mano Mas você vai perder a moto, parceiro É, não Olha isso, caralho Ó, se você montar Ó, vem roubar ladrão, não, tio Sai andando, vai, louco Sai andando pra lá Vai, fi Eita, por hoje Já sai aqui no Vanilla aqui Fih, você tenta roubar essa moto, louco Eu vou te dar só um pipoco, mano Tá com ele? Já não tá mais Pega a moto aí, parceiro É nóis Tô no carro É você, gordão? Já cola aqui que você vai com essa XT já, mano É isso É magia Vamos demais, rapaziada 6-6-0 pros menós, fi É magia Faz aquele esqueminho lá, Rorej Tá ligado? Guardar o carrinho dele no bolso Se é que você me entende Vambora, meus parceiros Até que essa noite tá suavinha O bagulho tá tranquilo Rolou alguns desacertinhos Mas sempre acontece, né, fi Vambora Gordão encostou aí E é boa pra nós, rapaziada O bichão já vai pegar a XT não Pra usar de cavalo nas vias, fi Desce, vai, fi Desce Já sabe, né, Rorej Desce, vai, tio Ixi, menor do coentro É, tio Ah, deu sorte, menor do coentro Tá roletando aí a tua, fi É, ele mesmo É, marcha, fi Depois cola lá Vambora, rapaziada Isso aí é parceiro Menorzinho do coentro Menor do coentro, rapaziada Vambora Ó o 1.200, ó o 1.200 Ó os caras voltando Ó os caras voltando Ó os caras voltando Ó os caras voltando Volta não Volta não Volta não Vocês sabem Vamos de marcha, rapaziada Mano Tô perdendo Ô, Rorej, tá perdendo muito FPS também? De frente, eu, de frente ali Tá perdendo muito FPS também? O quê? Tá perdendo muito FPS, cuzão? Sim, velho Nossa senhora Oxe, mano, deu dever Ah, né Sapequinha Ó a moto vindo aí atrás, aí, ó 160, será? 160, 160 Os menores não querem, rapaziada Vocês sabem Vambora, fi Ainda tem uma horinha aqui pra roubar Vendo grau, velho Vamos ver o que que nós vai conseguir arrumar aqui, certo? E é boa pra nós, rapaziada Tô perdendo muito FPS aqui, mano Eu jogo aqui, mano Sem FPS O bagulho tá 50, mano O bagulho louco, rapaziada Mecânico Desce, vai, tio Desce Desce Vou contar até 3 Perdeu, fi A galera deu trap, fi Destranca o bode Perdeu, fi Perdeu, perdeu Já passa o bagulho que nós vai usar essa panigalha aí, fiote Você sabe Vambora, rapaziada Mano, vou encerrar o videozão por aqui Se vocês gostou Deixa o likezão pra nós Manda esse vídeo aqui pro parceiro seu Que gosta de jogo aí De GTA De vídeo de RP Certo, meus parceiros? E forte abraço Puxa lá pro ferro, velho Forte abraço, meus parceiros Tamo junto, hein, mano É nóis Vambora, meus parceiros Tamo dando um salve pra geral Comentou no videozão da última sexta-feira Demorou, meus mano? Salve pro Felipe Pro Felipe 244 Salve pro Felipe VR Salve pro Joe Santana Pode querer pro JN Pro Kaique Pro Teuzinho Pro Pedrinho Pro Felipe 244 Pro Hudson Pro Arthur Pro Samuel, rapaziada Se quiser ganhar um salve no vídeo É só comentar nesse, mano Que no videozão da próxima sexta-feira Vocês vão estar aparecendo aqui Demorou? Tchau 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 Tchau